Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Tudo Azul Platinum e o Tudo Azul Infinity. Muitos querem ter o cartão e não sabem o caminho para chegar a esses cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Já pensou você poder ter um cartão supremo ao mercado brasileiro, ter vantagens com o seu cartão de crédito? Pois é. Eu quero falar com vocês hoje, especialmente desses dois cartões, o Platinum e o Infinity. Vamos começar então primeiro pelo Platinum, depois eu faço uma analogia para vocês dos cartões. Para ter o cartão Platinum, Master ou Visa, você precisa ter uma renda de R$ 5 mil mínimo para solicitar o cartão Visa Platinum ou Mastercard Platinum. Eu vou chamar de Platinum para que você entenda aqui a nossa analogia. E conseguindo essa renda e tendo esse cartão, você pode então ter o cartão através da solicitação no site do Tudo Azul ou do Itaú Cartões. Esse cartão tem anuidade, mas também isenta por gastos mensais. Se você gastar R$ 4 mil por mês, você isenta a anuidade do cartão. Se gastar R$ 2 mil a R$ 3.999, você isenta 50% a anuidade do cartão. Comprando no Tudo Azul, você tem 2,6 pontos a cada dólar gasto, certo? E comprando fora do Tudo Azul, nas compras do dia a dia, ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. O cartão te dá 10% de desconto em passagens azul, clube Tudo Azul e compra de pontos e na Azul viagens. Se você manter os gastos de R$ 4 mil durante os 3 primeiros meses após o recebimento do cartão, então você gastou R$ 4 mil, R$ 4 mil, R$ 4 mil, você ganha 12 mil pontos bônus de entrada ao cartão Tudo Azul Platinum. Você pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, as compras com o cartão. Ao adquirir o cartão Tudo Azul Platinum, você muda para a categoria automático para o Safira. Ou seja, tem o Clube Tudo Azul, Topázio, Safira, Diamante. Ou seja, fica apenas um degrau para chegar à categoria máxima do clube, que seria a Diamante. Então, o cartão, contratando o Platinum, eles te mandam para a categoria Safira, tá certo? O cartão, ele tem aí a tecnologia contactless por aproximação e, além disso, você pode contratar até 4 cartões adicionais inteiramente grátis junto a este cartão. Você tem direito aí a duas bagagens grátis em voos domésticos, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul, duas bagagens grátis em voos internacionais, Estados Unidos e Europa. Então, o cartão, ele tem prestígio, né? Ainda mais, o cartão te dá acesso à sala VIP em Viracopos Internacional e em Congonhas, Embarque Nacional, na sala BRB Co-Work, tá? Voando com a Azul. O cartão ainda te dá dois espaços Azul Conforto. Então, em todos os voos que você for fazer com a Azul, durante um ano, ele te dá dois espaços grátis usando esse cartão. Então, comprando a passagem com milhas ou com o cartão, você ganha dois espaços Azul Conforto, também baseado ao cartão. E você também tem antecipação de voos gratuitos com este cartão. Anuidade do cartão Platinum é 12 parcelas de R$ 55,00, podendo isentar a partir de gastos mensais, conforme eu já expliquei para vocês. E aí nós temos, então, essa análise do cartão TudoAzul Platinum. Agora vamos ao TudoAzul Visa Infinity. O cartão TudoAzul Visa Infinity tem vários benefícios, agora se preparem para ver tudo que ele tem para você. Anuidade dele é grátis para gastos a partir de R$ 20.000,00 por mês, isenta 100%, R$ 10.000,00 a R$ 19.999, isenta 50%. Os pontos do cartão é turbinado, 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 para compras internacionais. 10% de desconto em passagens Azul, Clube TudoAzul e compra de pontos e na Azul Viagens. Se você gastar R$ 20.000,00 durante 3 meses consecutivos, usando o cartão, após a chegada do cartão, você vai ganhar 60.000 pontos bônus. 20, 20, 20 mil de gastos mensais 3 meses, você ganha 60.000 bônus. Parcelamento de entrada aos investimentos em juros com o cartão TudoAzul Infinity. O cartão te dá a categoria máxima do programa TudoAzul Diamante, ou seja, contratando o cartão Infinity, você já é de cara transformado em Visa Infinity, através da categoria Diamante, ou seja, o TudoAzul Infinity te leva a categoria Diamante e TudoAzul. Cartão Tecnologia Contact, por aproximação, 5 cartões adicionais, inteiramente grátis. Bagagens gratuitas também, 3 bagagens grátis em voos domésticos, 1 bagagem grátis em voos para a América do Sul, 3 bagagens grátis em voos internacionais, Estados Unidos e Europa. Sala VIP vira copos de graça e internacional e Congonhas Embarque Nacional. O cartão também te dá acesso à Sala VIP do Dragon Pass, 2 acessos por cartão, de graça. O Espaço TudoAzul, aquele espaço maior, conforto, é ilimitado todos os anos e em todos os voos. Ou seja, comprou a passagem de cartão azul ou com milhas, você tem aí espaço ilimitado na Azul. Antecipação de voos gratuitos também. O Compu Não Pes é o atrativo deste cartão. Caso você atinja 50 mil pontos qualificados ao cartão TudoAzul Infinity, usando o cartão no dia a dia, você ganha duas passagens cortesia grátis. Uma internacional e uma nacional. Já pensou você ir para Paris, Lisboa, Orlando, Fort Lauderdale e outros com o TudoAzul Infinity? Pois é, atingiu a meta 50 mil pontos qualificados, adicional, o seu convidado, no caso, vai de graça para um voo internacional e um voo nacional ou dois voos nacionais. Upgrade de cabine, uma vez por ano, você tem direito a uma ida e a volta em cabine executiva. Upgrade, você vai dar upgrade à sua cabine econômica para uma executiva. Olha que luxo, né? Já pensou você viajar internacional e de volta de executiva? Pois é, de graça, na faixa com o TudoAzul Infinity. Check-in embarque preferencial. Visa Infinity Fast Pass. Aquele espaço que você passa com maior rapidez, né? Na hora de passar para a transferência lá dos seus dados na cabine de raio-x, você vai passar na Visa Fast Pass. Um luxo. Duas diárias por ano, né? Através da Unidas, aluguel de carro de graça também. E quando você vira diamante, também existem os benefícios do Clube Diamante. Então, no diamante, quando você bate 20 mil pontos qualificados, você tem direito a uma passagem cortesia grátis nacional. Isso quer dizer que, se você bater a meta do diamante, você vai ganhar uma passagem grátis nacional. No Fast Pass, duas passagens grátis. Nacional e internacional ou duas nacionais. Uma diamante, duas Infinity. Três passagens cortesia grátis, podendo ser duas nacional e uma internacional ou três internacionais. Show de bola, né? Pois bem, esses são os cartões top da Azul Platinum Infinity. Caso você não seja aprovado ao Visa Infinity, eu sugiro você pedir o Visa Platinum. Que aí fica mais fácil depois para dar upgrade para o Visa Infinity. Então, muitos membros do canal são reprovados no Visa Infinity. Mas quando eles pedem o Platinum, eles são aprovados. Depois eles pedem upgrade pela central do Itaú ou ligando no Itaú cartões. Então, a estratégia é você começar com o Visa Platinum. Caso consiga um limite legal aí, já pode pedir a transformação para o Visa Infinity. 20 mil é o limite mínimo de transformação para o Infinity. Então, você tendo um Visa Platinum com 20 mil ou mais, você já pode solicitar o seu Visa Infinity. Tudo azul. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal Cartões de Créia e Jota Renda. Vamos para os abraços, então? Aldamir Moreira, um grande abraço. Osmar Saturno, um grande abraço. Andréia Cascado, um grande abraço. Dani Investimentos, um grande abraço. Miros Gesso, um grande abraço. Fabiana Barrido, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.